Fala amigos, beleza? Eu sou o Lucas Ferreira, dono do canal Família X Espirito E desejo um Feliz Natal muito abençoado para todos vocês, meus espíritos amados Que o próximo ano seja melhor Nesse canal teve muitas coisas boas que aconteceram Muitas expectativas, metas alcançadas Eu agradeço todos a vocês, Feliz Natal a todos De uma estrela, queria ter sido um pastor Este era um sonho meu Cantar quando aconteceu, quando ele nasceu Menino Deus Eu sei que também houve reis E anjos tão cheios de amor No entanto, essa noite eu apenas Queria ter sido um pastor Queria ter sido um pastor Ter ido correndo ao casebre Cantando com o coração Alguma canção Alguma canção Muito alegre Queria ter sido um pastor Veria um bebê sem igual Não esqueceria jamais A noite de paz A noite de paz De Natal Eu sei que também houve reis E anjos tão cheios de amor No entanto, essa noite eu apenas Queria ter sido um pastor Queria ter sido um pastor Queria ter sido um pastor